Olá, meus amores! Passando aqui no vídeo rapidinho, só pra mostrar como é que tá o cabelo, tá? Porque eu tô com pressa e eu resolvi pintar o cabelo de maçala escuro da Natuco, tá bom? Meu cabelo tá assim, ó, gente, ó. Eu vou chegar pro sol, que aí dá pra vocês verem a cor. Por isso que eu vi no banheiro. Olha a cor que ele tá. Então, ele tá um chocolate, aquele preto carbono, ele botou tudo. Então, meu cabelo, ele tá todo assim, ó. Um chocolate. Eu vim pro sol pra vocês verem, tá bom? Então, quem vai pintar o meu cabelo é minha mãe. Vou pedir pra ela pintar, porque eu não tô afim. Olha isso. Olha como tá. Então, eu vou pintar o meu cabelo, agora de maçala, e vou mostrar o resultado pra vocês depois, tá? Aqui é só pra vocês verem como é que tá o bebê-lo, tá bom? Então, eu cheguei da rua, como meu cabelo tava cheio de creme, então é por isso que ele tá assim. A parte que quebrou aqui em cima já cresceu bastante. Então, por isso que ele tá assim. Aí, eu só fiz mesmo molhar pra tirar todo o creme que tava nele. Agora, eu vou secar no secador pra poder pintar o cabelo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que prepara a tinta, tudo bonitinho, certinho. Mostrar um pouquinho minha mãe aplicando. E, no final, eu venho com o resultado, tá? Eu vou usar a Natuco, tá bom? Então, mais uma vez pra vocês verem a cor do cabelo, como é que tá. Olha. Chega bem pro sol. Vamos lá ver como é que vai ficar este cabelo. Vamos lá, meus amores. Tá aí minhas duas caixinhas. Eu coloquei todo o pozinho na vasilha, os dois. E eu coloquei seis garrafinhas dessa de água. Porque cada caixa dessa pede três garrafinhas. Medi, medi não, mexi até ficar bem homogênea. E vim com o fixador que já vem na caixa. E misturei os dois pacotinhos nessa nossa mistura. Mexi por aposentamente um minutinho e ficou nessa consistência, tá? O meu cabelo já tá totalmente seco. E agora, eu vou começar a aplicar a tinta nos cabelos. Bom, meus amores, vocês viram aí o nosso mini passo a passo, tá? Viram como é que tava meu cabelo bem vermelho quando batia o sol? Eu fiz questão de ir pra parte do banheiro, onde tem a janelinha, onde entra o sol. Pra vocês verem como é que tava a cor do meu cabelo. E isso tava me incomodando demais. Como eu não queria dar um preto, né? Eu não queria deixar meu cabelo muito preto. Então, eu resolvi usar a tintura da Nato Cor, a maçala. O maçala escuro, que é o 5.69. Que é essa caixinha aqui que aparece pra vocês. Eu realmente esqueci a caixa na casa de minha mãe. Que é essa caixinha que aparece pra vocês. E o resultado é esse aqui, ó. O cabelo tá numa sala escuro, mas quando bate a luz, ele dá um tom avermelhado. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica no sol. Bom, eu usei duas caixas, tá? Porque geralmente, quando eu pinto meu cabelo de preto, eu só uso uma caixa. Porque eu só faço retoque de raiz. Como eu apitava meu cabelo de maçala, eu precisava igualar toda a cor. Eu usei duas caixas. E, como vocês viram aí, foi minha mãe que aplicou. Então, eu gravei pouca coisa, tá? Eu pedi ela pra aplicar, porque eu tava com uma dor aqui no ombro. Não consegui nem levantar o ombro. Eu pedi ela pra aplicar. E eu disse a ela, encharque bem as mechas, né? Pegue mechas finas, passe bastante produto. Que eu comprei duas caixas justamente pra isso. E sobrou um pouquinho ainda, tá? Que foi onde eu capichei mais aqui na frente. Apesar que eu não tenho um cabelo branco, e eu gosto do meu fesinho branco que aparece aqui. Ele sumiu. Na imensidão do roxo. E tá esse... Essa cor. Esse maçala escuro que eu adorei. Amei. Tá? Dessa vez, a Natuco, ela não ressecou o meu cabelo. Por que que eu optei a usar a Natuco e não usar a Maxiton, que eu tô mais acostumada, que eu sempre trago ela pra você? Simplesmente. Como eu tive um corte químico aqui na frente, por causa da tintura da Beauty Color. Eu não quis... Depois que eu consegui recuperar meu cabelo, depois que eu tirei toda a porosidade que tava nas pontas do meu cabelo. Pra depois vir com a tinta que contém amônia. Porque contém amônia a Maxiton. Por mais que ela venha ali dizer, por mais que a caixa venha falar pra vocês. Ah, é sem amônia. Mas se ela tiver Ox de 30, ela contém aminoeto. Tá? Ela não possa ser que tenha amônia. Mas ela tem lá um componente da família do tio Nicolato. Amonueto. Tá bom, menina? Então, tome cuidado com esses tonalizantes que vem dizendo que é sem amônia. Porque às vezes é uma tintura semi-permanente, tá? Ou demi-permanente. Não é uma tintura permanente, mas vem dizendo que é sem amônia. Se você sentiu aquele cheiro característico da amônia, ela contém aminoeto. Tá bom, menina, amontes? Então, eu não quis usar a Maxiton por esse fato. Porque o Massala, ela vem com a Ox de 30. Tá? Então, ia danificar novamente os meus fios. E eu não tô afim de ter outro corte químico. Já baixa essa franja que eu tô com ela aqui. E eu não sei se eu acerto ela ou se eu deixo ela assim, tá? Meu topetinho. Então, eu quis usar a Natuco. E deu certo. Dessa vez, a Natuco, ela não ressecou tanto assim meu cabelo como eu já esperava. Eu não gosto muito de usar a Natuco, porque a cor sai muito rápido. É das últimas vezes que eu usei o preto. Acho que foi o preto azulado. Saiu muito rápido. Eu pintei o cabelo de minha mãe semana, mês passado. O novo tom de preto da Max... Da Maxon o quê? Da Natuco, que é o preto carvão. Que é essa caixinha aqui, tá? Esse preto carvão. E eu me surpreendi com a cor. O cabelo de minha mãe ainda tá bem pretinho. E cobriu os brancos, que era a nossa preocupação, tá? Então, resolvi comprar o maçalo escuro pra testar. E eu amei o resultado. Olha isso. Eu deixei agir no cabelo por mais ou menos 40 minutos. Mas assim, a minha raiz, ela tava bem mais clara do que o comprimento. Então, ela vai ficar sempre mais clara do que o comprimento. Mas aí, eu gosto dessa tonalidade. Eu só não gosto quando o cabelo tá daquele jeito que vocês viram aí no começo do vídeo. Aquele vermelho, sabe? Aquele vermelho feio. Quando bate o sol, ave maria. É um vermelho formiga. Eu não gosto muito. Mas a compensação, a cor, eu gostei, tá? Amei a Natuco. Vou continuar usando ela, tá? Esse maçalo escuro. Caiu aqui no meu conceito. Lili aprovou. Amei a aplicação. Não me incomodou. Tirei facilmente, né? Maravilhosa. Então, tá aqui o resultado pra vocês do meu cabelo, que eu tava aprontando ontem. Que o pessoal começou a comentar. Vou atropo o Enê. Não basta dizer que eu vou aprontar. Estou aprontando. O pessoal começa a fazer assim. Ah, voltou pro Enê, né? Eu já vi que eu vou ter que pintar o meu cabelo de rosa ou cor de abóbora pra parar com esse negócio do votou com o Enê. Vocês são um caso sério. Mas tá aqui, gente. Eu não votei pro Enê não, tá? Eu só pintei o meu cabelo de maçalo escuro. Da Natucor. Está aprovadíssima. Tá bom? Então é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá like aí. Compartilhe o vídeo. Tá bom? Ative a sua bendita sineta. Pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área. Pra vocês aqui. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Eu fui. Tchau. Tchau.